A paz do Senhor irmãos e irmãs, aqui quem fala é a irmã Angela Gabriel e esse é o canal Maranata Maranata. Quero trazer um vídeo breve para vocês hoje, só uma amostrazinha pequena do que foi o encerramento da nossa EBD desse último trimestre. Foi uma festa muito bonita, tem muitos irmãos frequentando a aula, graças a Deus tem sido uma bênção para a glória de Deus. O Espírito Santo tem nos ensinado muitas coisas e eu trago para vocês um trechinho aqui do que foi. Eu fiz um sorteio de uma enciclopédia bíblica e o menino Luiz conseguiu citar os 12 profetas pequenos e ele ganhou. Confira aí. É, então, é, estupou. É, também. Aí, é, é, é... Não, não, não. Aí, é. Então, pra aí, é. Certo, a voz, eu vou guardar aqui. É, então, é, é. E aí, é, é... Isso é o 6, tá? Vá, vai. Aí, não é isso aí, faz o 6. O lugar é o que eu faço? O lugar é o que eu faço? É isso? É isso? É na rua? Não. Aí tem... Ava tudo, só por aqui. A três para... Ação. 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 Não vai ficar. Então, irmãos, está aí. Peço perdão porque o áudio está um pouco ruim, mas o importante é que a escola bíblica tem sido uma bênção, né? O irmão Luiz que ganhou. O sorteio da enciclopédia é só um incentivo, né? Para a nossa festinha que a gente faz todo o final. De trimestre. E foi uma bênção, tá aí, irmãos? Queria compartilhar com vocês, né? Esse momento de alegria e comunhão que nós tivemos. Querendo agradecer também ao irmão que deu a nossa última aula também, irmão Aureliano, que foi uma bênção também para a glória de Deus. E graças a Deus, irmãos, tá aí? Estou compartilhando aqui no meu canal, né? A escola bíblica da nossa igreja. E aqui é uma bênção para a glória de Deus. Espero que também seja uma bênção a escola bíblica aí na sua igreja. E o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. E glória a Deus que o Espírito Santo de Deus continue nos ensinando. E que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.